Olá pessoal, vamos aprender como cadastrar entregas no Polar? Nessa página inicial, na aba de Minhas Entregas, você consegue visualizar, cadastrar e acompanhar entregas. Para cadastrar, clique em Cadastrar Entrega. Você precisará colocar as seguintes especificações. Título da entrega, que se refere ao nome que a entrega deve ter. Esse é um campo obrigatório. Vínculo com a atividade do plano gerencial da unidade. Onde o servidor irá selecionar uma atividade para vincular aquela entrega. Esse campo também é obrigatório. Descrição, onde o servidor irá detalhar o que será feito, descrevendo seu objetivo ou a sua necessidade. Prazo, aqui o servidor irá definir o prazo de execução para aquela entrega. Este prazo fará vínculo a qual mês aquela entrega será feita. O prazo também é obrigatório. Tipo da entrega. Define se a entrega será feita de forma presencial ou remota. Essa especificação também é obrigatória. Status da entrega. O servidor deverá especificar a situação da entrega como prevista. Em execução ou finalizada. Essa opção também é obrigatória. Por último, sub-tarefas da entrega. É uma listagem de sub-tarefas que a entrega pode ter no seu desenvolvimento. Esse campo funciona como um checklist para ser marcado de acordo com o que foi realizado. E mostra o seu progresso. É uma listagem de sub-tarefas que a entrega pode ter no seu desenvolvimento. É uma listagem de sub-tarefas que a entrega pode ter no seu desenvolvimento. É uma listagem de sub-tarefas que a entrega pode ter no seu desenvolvimento. É uma listagem de sub-tarefas que a entrega pode ter no seu desenvolvimento.